O empreendedorismo fez com que um simples trabalhador se tornasse um grande empresário. André Cipelli é um dos únicos na área de fabricação de churrasqueiras a gás e já faz um grande sucesso em todo o país. A engenharia está no sangue. Seu André, famoso por fabricar churrasqueiras com funcionamento a gás, a nível nacional, conta como surgiu essa ideia. Essa aí partiu do princípio de vendas as máquinas de frango, coisa assim, e como não faz fumaça, eu passei a pensar nela como para usar dentro de residência ou apartamento, em área gourmet de apartamento, área gourmet de residência, né? Modificando, fazendo vários tamanhos, duas alturas, fabrico forno também, forninhos de pizza, de festa para residência. Além da praticidade e da qualidade, o trabalho é desenvolvido de forma exclusiva, assim como seus produtos. Não precisa fazer o duto e não tem o cheiro de sujeira assim e tal, que o inox não deixa, não adere a sujeira. A chaminé, às vezes, fica mais caro do que a própria churrasqueira. E deixa uma metragem, não é contada na metragem do apartamento, então é uma metragem a menos que a pessoa perde também, não fazer o duto e fazer isso daí, tá? Então tem essa vantagem também. Uma ideia inovadora. Essas churrasqueiras, que têm funcionamento a gás, são versáteis. Podem ser instaladas em qualquer ambiente. Eu estou fornecendo para o Rio de Janeiro, para a Grande, São Paulo. Aqui em Diatuba tem bastante prédio com esse tipo de churrasqueira. E está entrando mais também no interior, aqui na região também. O produto não existe no mercado. E eu tenho o campo todo aberto, do país inteiro praticamente, para fazer esse tipo de produto. E eu tenho o campo todo aberto, eu tenho o campo todo aberto,